Música Bom rapaziada, mais uma temporada começando Como vocês podem ver aí, já tem alguns reforços com o nosso time Sejam bem-vindos a todos os reforços Então, como eu sempre digo, o nosso time não é só um time, é uma família E acho que todo mundo focado, com a cabeça no campeonato A gente vai erguer todas as taças que aparecer na frente Então, vamos pra cima galera, toda a força, toda a vontade Focando sempre naquele título, tá bom galera? Vamos lá Oi parceiro, bem-vindo ao time aí O coordenador falou aí que o time é uma família, né? Todo mundo bem unido, mas tem que correr, né? Tem que correr porque deu vacilo aí, fica no banco de reserva, né? Mas fica tranquilo, eu sou 10, qualquer coisa que precisar aí pode contar comigo Mas, ah, quero te falar que vai ser difícil tu entrar nos primeiros jogos aí Até porque tu tá um pouco acima do peso, né? Aí tem que cuidar isso aí de estar acima do peso aí Mas te esforça, mas te esforça aí que de repente um jogo ou outro o treinador te coloque Tá? Boa sorte aí, pode contar comigo aí Oi parceiro, hoje você vai ver o que é pra avançar no jogo aí, né? Hoje eu vou dar show Vem, vem! Não, 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 não Rojão, Rojão, vem cá Rojão Boa, é isso aí Aí ó Vamos time, boa, boa, vamos lá Movimenta Isso Olha só esse cara, não joga nada É brincadeira, não dá pra entender O que será que passa na cabeça do treinador Pô, senhor, me dá uma luz, me ajuda aí Quero voltar logo aos gramados Meter gol E soltar a bufada Mas assim tá difícil Hashtag Foco Força e fé Pô, meu parceiro, pro frio aí? Friar, cara Pô, esse frio me lembra a Europa Ah, você não sabe como é o frio da Europa? Você nunca foi, né? Pô, tomara que o professor me bote jogar hoje, hein? Pra dar uma esquentadinha na Moscou Quer um café aí, papai? Café, bolera Café é bem coisa de quem é acostumado a ficar no banco, né? Hum, respeita, pô Marlon, vem! Vou lá, né? Dá uma esquentadinha, ó No campo lá, jogando e tal Que juvenil, ainda quer me debochar, pô Nunca ficou no banco de reserva lá na Europa E quer me falar coisa pra mim Ah, segura Boa Boa Aí, aí Boa 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 time, movimenta Boa 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 Professor, tem cafezinho pra esquentar? Não, agora não Então eu vou tomar um café já pra aumentar quente no jogo, né? Beleza Senta ali, meu parceiro Boa 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 time, movimenta Boa 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 Não, não, não precisa atirar Eu agora vou sentar o café Boa 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 Espero que todo mundo continue assim, focado no campeonato O seguinte, agora eu vou começar a usar umas peças que não foram usadas ainda durante o campeonato Pra que todo mundo possa jogar, entendeu? Então, todo mundo de parabéns Vamos entrar mais tranquilo agora no próximo jogo Que estamos classificados, né? Vamos todo mundo entrar focadinho, como sempre Mas vamos deixar o pessoal que não entrou durante o campeonato aí participar Vamos fazer um grande campeonato aí, galera Parabéns Boa Boa Ô Jean, vem Vem, Marlon, vem Vem, Marlon, vem Olha só Vem lá Olha lá, Jean Ei, ei Socorro, vem com dois Vai Jean, isso Com dois Vou passar, vou passar Não me coloca esse cara aí que não joga nada Só pra gente chutar a bola Feito Boa 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 Falou do cara aí, Marlon Boa Que sorte Vamo time, movimenta! Ali ó, pertinho, pertinho, jogou! Vira, Didi! Boa! O que que deu, Didi? Vem, 5 minutinhos mais só! Tá 4 a 0, o título já é nosso! Mostra o boleiro ali! Não dá mais! Não dá mais! Não consegue segurar mais 5 minutos? Não dá, não dá! 5 minutos tá acabando já! Boleiro! Eu? Eu? Vamo, vamo! Vem, boleiro, vamo! Vem aí, moleiro! Vem aí, moleiro! Tá acabando o jogo, vai lá! Segura ali, ó! Segura ali, gente! Acabou, professor! Já era! Vai acabar, vai acabar! Vamo time, vamo! Acabou! O que acontece, papai? 10 de fora, Shakurá! Eu tô aqui, eu tô aqui! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Boa! É campeão! É campeão! Vou procurar as fotos aqui da final do campeonato pra postar no Face, pra mostrar pro Juvenil que eu conquisto o título, né papai? Aí pra ganhar uma moral com os contatinhos, né? Agora eu vou escrever aquele textão no Face pra honrar a passada. Primeiramente, obrigado papai do céu por ter me dado o dom da passada. Obrigado a minha família e aos meus amigos que sempre acreditaram no meu futebol. Obrigado aos médicos que cuidaram da minha pantura. Obrigado ao meu vizinho que sempre me deu carona para ir nos jogos. Obrigado aos meus cachorros que eu amo demais. Obrigado à torcida que sempre me apoiou. Obrigado ao professor que... Não, o professor não. O professor sempre me deixava no banco. Não, não vou apagar. O professor tá sem moral comigo. Obrigado a todos que sempre confiaram no meu trabalho. Alguns falam que é sorte. Outros falam que é trabalho. Invejosos dirão que é montagem. Mas as imagens estão aí para comprovar quem realmente honra o dom da passada. Sempre trabalhei forte para esse momento acontecer. Então, Juvenil, fala menos e joga mais. Ah, esse texto aqui ficou diferenciado, hein? Esse texto aqui vai ganhar muitos likes. Vou finalizar ele aqui. Hashtag foco fosse fé. Hashtag time de guerreiros. Hashtag mais uma batalha. Hashtag família minha vida. Hashtag panturra 100%. Hashtag respeita a minha história. Hashtag quantos troféus você já ergueu na carreira. Hashtag 10 e faixa. Hashtag é nóis papai. Tchau. Tchau. Tchau.